E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir ao rap Gombersack, essa dor que eu causei do anime Hunter x Hunter. Eu não assisti esse anime ainda, eu vou assistir, vou tirar um tempinho pra assistir também. No momento eu tô assistindo Kuroko no Basquete e One Piece. Só que Kuroko no Basquete eu já tô acabando, eu tô na segunda temporada, só tem mais uma temporada, eu acho. Mas vai ser rapidinho, se minha internet ajudar. E esse rap é do canal Gabriza, já reagei a alguns raps do Gabriza, gostei bastante daqueles. E vamos ver como esse rap aí ficou. Esse rap foi sugerido também, assim, eu gosto do estilo do Gabriza, eu vou continuar acompanhando esse canal, o canal dele. Ele deve ser um desses raps geek dessa nova geração que tá vindo, eu acho. Eu não sei se o canal dele é muito grande, mas eu acho que é. Mas vamos ver como ficou esse rap aí, inscreve-se no canal, deixa o like, ativa o sininho, vamos ver como ficou em 3, 2, 1, e foi. Gabriza. Todo mal que trouxe para mim, magoou minha alma, o meu ser. Você não sabe o que eu senti, vai sentir a dor que é morrer. Eu morri por dentro, eu perceber, o ódio que habitava em mim. Toda dor me fez querer te ver, avonizando até o fim. Nunca busco redenção, só queria encontrar, o motivo que motiva um caçador. Meu pai se jogou no mundo, fracassar, eu com a sua resposta que ele não deixou. Me aventurei, e eu encontrei, amigos eternos que sempre estarão. Eu me libertei, e agora sei, que não tô sozinho, não importa a situação. O gráfico desse anime é meio diferente, assim. Não, me lembra algum anime, esse anime. Levou a caminhos corretos e não falhos. Treinei pra ser um caçador, e até enfrentei o joker do baralho. Respeito e honra, foi o que aprendi. Pra ser um hunter, devemos caçar. Ele nos ensinou mais do que eu pedi, e sei que pra minha vida sempre vou levar. Mas tudo isso acabou, você o matou, uma morte triste. Trouxe o fim, e o devolou. Tirou de mim um pai que eu nunca tive. Essa dor que ficou, você fez. Esse anime me parece ter uma cara de ser um pouco triste também. Não sei se é porque é do tom que ele usou, do tom melódio. Nossa, que triste. Acredito que esse aí seja o protagonista. Ou aí fica grande. Vai sangrar! Eu era tão fraco, tudo que fiz foi ficar congelado. Perdeu o controle e não poder salvá-lo. Não deu nem pra reagir. Quando ela surgiu, o ancor e o braço. Você é tão má. Juro que vou te fazer em pedaço. Suste comigo, eu vim pra me vingar. Não quero mais ouvir suas desculpas. Não esqueci o mal que você fez. E não perdoarei a sua vida imunda. Você acha que pode salvar alguém? Salvar o que com essas suas linhas? Você acha que a sua determinação é maior que a minha? Sai de brincadeira. Você é o pior. Não pode revivê-lo. Então não minta. Sua felina infeliz. Direito de esmagar como uma formiga. Sua crueldade não te faz melhor que ninguém. Que ninguém. Você será desimada. Quando eu liberar meu neve. A escuridão tomou conta de mim. Toda minha fúria vai explodir. Te odeio com todas minhas forças. E com certeza trarei o seu fim. Você não passa de um monstro horrível. Não sabe o que é errado ou certo. Sacrifico a minha vida. E te levarei comigo pro inferno. E essa dor que ficou. Você fez se espalhar. Eu não quis ver sofrer. Ele usa dois tons diferentes na música lírica. Pelo menos nos raps que eu reagi. Porque foi assim. Ele usa um tom melódico. Tipo corretão. E as vezes ele coloca um tom mais grave. Mais pesado. E no restante da música. Gabriza nos beats. Gabriza o terror do incêndio. Vem sofrer. Yuri Bosnete. Mas você. Vai pagar. Hey Yuri Bosnete. Esse anime tem uma cara de ser bem triste também. A maioria dos anime. Oh. A maioria dos anime é triste eu acho. Ou pelo menos tem uma parte triste. Eu acho que a maioria é triste. Pelo menos os que eu assisti até agora. Tirando o Kuroko no basquete. O resto é. O resto foi meio triste em algumas partes. Pokémon não é triste. Eu já assisti Pokémon também. Não é triste. Mas esse aí parece um pouco triste. Eu acho que tem. Eu não sei se aquele menininho de. De blusa verde era o protagonista. Eu vou falar. Eu vou assistir esse anime. Fica um pouco curioso também. Um pouco curioso. Para saber como que é esse anime. O que é um Hunter. Para falar a verdade. Eu não sei o que que é um Hunter. Eu não. Talvez eu tenha. Se eu for assistir outro. Talvez eu tenha levado alguns spoilers. Eu não sei se. Aquele menininho. Eu acho que ele fica maior. Eu não entendi um pouco isso. Eu acho que ele fica maior. É porque eu vi um menininho pequenininho. Depois eu vi um cara musculoso. Com o mesmo tipo de cabelo que ele. Aí eu. Eu acho que esse deve ser um dos poderes dele. Mas eu gostei do rap. A letra. Eu não posso dizer se ele foi fiel. Mas ele deve ter sido fiel. Eu gostei da letra. Igual eu falei. Eu gosto do tom melódico. Que o Gabriza coloca nos. Nos raps dele. Fica bem legal. Assim. Fica parecendo uma música. Tipo de verdade mesmo. Não. São todos os raps geeks. São músicas de verdade. Mas sei lá. Tem um. 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 De diferença nos raps dele. Ele põe um tom melódico. E depois põe um tom mais pesado. Aí fica legal. E. Eu vou continuar acompanhando esse canal. Eu já reagi a três raps dele. Eu acho. Dois ou três. E eu gostei bastante desse rap. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Vou assistir esse anime. Vou tentar acompanhar. Eu vou terminar de assistir Kuroko no basquete. E depois eu assisto esse anime. Ok. É. É. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. O link do nosso grupo de WhatsApp também. E comenta aí quais vídeos vocês querem que eu reajo. Ok. Ok. Então foi isso. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.